Uma pergunta pra gente? Fala pra Mayara Qual que a senhora acha que é o papel do jornalismo? Eu acho que é passar informações pro povo, né? Pra população Transmitir a verdade, né? Procurar ver o que é que está acontecendo no país, né? Esse é o principal fator do jornalismo, né? Trazer pra TV o que realmente está acontecendo Geralmente ele é meio sensacionalista, né? A gente está contando bastante com isso hoje em dia Informar A grande mídia, você acha que ela cumpre com isso? Não, eu acho que ela já tem uma opinião formada e não relata tudo que acontece mesmo Ela passa bastante informações importantes, mas também acho que omite muito, né? Eles cumprem com esse papel? Com certeza não, né? A gente vê que eles já manipularam bastante em eleições Com muita coisa assim, eles acabam manipulando Qual que é o papel do jornalismo? Eu acho que é informar, né? Informar o que está acontecendo E informar, assim, do ponto de vista, como é que eu posso explicar Dos fatos em si, né? E não das versões Porque as versões, elas podem muito bem vir com boa cara Mas por trás existe uma manipulação muito grande, né? Por isso que eu boto fé no jornalismo da mídia independente, né? Que eu acho que é um jornalismo que mostra bem os fatos Do que está acontecendo No Brasil, principalmente Depois do golpe que houve no Brasil Eu acho que a mídia independente Ela está cumprindo muito bem o papel dela E mostrar o que está acontecendo, né? Porque a Rede Globo, esses meios de comunicação aí De extrema direita Só vem a manipular a mente do povo em si, né? Em geral, né? Então acho que a mídia independente tem esse papel, né? De estar informando Independente se vai atrair público ou não, né? Que está ali para fazer Falar aquilo que está acontecendo Os fatos, né? Sem versões Falar aquilo que está acontecendo